Oi, meu nome é Thalita e eu terminei recentemente meu doutorado em Física de Plasmas e Descargas Elétricas pelo Unesp de Guará. O meu trabalho de doutorado foi feito em cooperação com a Unesp de São José dos Campos, a Faculdade de Odontologia, e o INP, Leibniz Institute for Plasma Science and Technology em Griswold, na Alemanha, que aliás é de onde eu estou gravando esse vídeo agora para vocês. O meu trabalho abordou o desenvolvimento e a caracterização de jatos de plasma longos e flexíveis. Aí você pode estar se perguntando, mas o que são jatos de plasma? Ou até mesmo, ah, plasma? Calma. Plasma é comumente conhecido como o quarto estado da matéria. Ele é basicamente um gás ionizado e pode ser observado na natureza como o sol, por exemplo, que é uma esfera de plasma muito quente. Em laboratório, em condições especiais, é possível gerar plasmas de baixa temperatura. Assim, jato de plasma é um dispositivo capaz de gerar uma pluma de plasma frio em ambiente aberto, o que facilita sua aplicação em superfícies. Plasmas frios podem ser aplicados em diversas áreas, como tratamento de materiais, esterilização de superfícies ou até mesmo na medicina para tratamentos de feridas crônicas. Entretanto, devido ao tamanho e à geometria desses dispositivos, os jatos de plasma ficam restritos a aplicações externas. Por isso, na minha tese de doutorado, eu foquei no desenvolvimento de dois jatos de plasma longos e flexíveis, que podem ser facilmente utilizados para tratamentos internos, como dentro de cavidades e orifícios. Um, desenvolvido na Unesp de Guará, e o outro no INP, chamados de jato de plasma de tubo longo e jato de plasma endoscópico. O jato de plasma da Unesp consiste no transporte do plasma através de um tubo plástico longo. Dessa forma, a pluma é formada longe do eletrodo de alta tensão, tornando sua aplicação mais segura e flexível. Esse jato foi desenvolvido para aplicações em regiões de difícil acesso, como na odontologia. Assim, a eficiência de esterilização de micro-organismos que causam infecções bucais foi comprovada em testes feitos em cooperação com a Unesp de São José dos Campos. E esse protótipo gerou uma patente em 2016. Já o jato de plasma endoscópico foi desenvolvido no INP e estudado durante o meu doutorado sanduíche em 2017. Ele consiste na miniaturização de um jato de plasma, que pode ser adaptado dentro de um endoscópio. A ideia é que o equipamento permita o tratamento dentro de órgãos do corpo, podendo ser simultaneamente monitorado pela câmera acoplada. Na minha tese, diferentes parâmetros foram testados para uma operação mais segura e estável. Os trabalhos realizados durante o meu doutorado geraram vários artigos. E os dois dispositivos apresentados são produtos inovadores com alto potencial para se tornarem produtos comercializáveis no futuro, podendo abrir portas para novas possibilidades de tratamentos médicos. E os dois dispositivos apresentados foram testados para se tornarem produtos comercializáveis no futuro. E os dois dispositivos apresentados foram testados para se tornarem produtos comercializáveis no futuro.